Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais um dia de Atlético, ontem já foi dia de Atlético, hoje tem Atlético de novo, quinta-feira tem Atlético de novo, essa semana vai ser uma loucura, eu vou morrer aqui. Então, três horinhas antes do jogo, a gente vai abrir live e vai fazer esse pré-jogo pra essa decisão na Sul-Americana, acho que a gente pode considerar assim. Afinal, tanto o Melgar quanto o Atlético somaram seis pontos nesse inicinho de fase de grupos. O Melgar fez mais saldo de gols que o Atlético, né? O Atlético tem duas vitórias simples, o Melgar acabou fazendo 2x0 no jogo contra o Alcas e a gente tá aqui pra apresentar um pouquinho esse time peruano, que muita gente já ouviu falar, né? É um time do Peru que vem frequentando as competições sul-americanas, mas é um time do Peru assim que pouca gente sabe como joga, até mesmo nas redes sociais. Eu acho que existe um grande desconhecimento em relação à real situação dos times que o Atlético vai enfrentar. Então, o que é que eu me proponho a fazer? Ver os jogos, como produtor de conteúdo que sou, vejo os jogos e venho aqui trazer um resumo do Melgar pra vocês. Primeiro, aviso assim, não acho que o Melgar seja o adversário mais forte do grupo. Acho que o Alcas é um time melhor que o Melgar. O Melgar foi um time que contra o próprio Alcas sofreu. Conseguiu ali algumas situações, teve um pênalti muito cedo, mas acredito que a gente precise levar em consideração o seguinte fato. No primeiro tempo, o Alcas poderia ter virado o jogo. Teve uma bola que o zagueiro do Melgar tirou em cima da linha e teve um gol anulado por milímetros. Então, acho que a gente tem que entender também todo o contexto da partida, não só ver o resultado final. E acredito também que é um time fraco. Não acho o Melgar um bom time, acho o Melgar um time fraco, com muitas limitações. Limitações até mesmo nas suas qualidades. E acho que a gente precisa contextualizar o seguinte, é um time que joga muito no erro do adversário. Dois pênaltis em dois jogos seguidos na Sul-Americana, acho que diz muito. Os dois batidos pelo Quest, atacante, camisa nova, dos destaques individuais da equipe. Um ele perdeu contra o Metropolitanos e outro ele fez. Então, é um time que se o Atlético tentar forçar muito o jogo, vai ceder muita chance para o Melgar, porque é um time que realmente joga no erro do adversário. E isso precisa ficar muito explícito. O Atlético não pode dar mole, o Atlético não pode dar bobeira. Falando um pouquinho da configuração tática do Melgar, antes de começar com os três pontos que o Atlético pode e deve explorar, eu queria falar sobre uma certa estabilidade tática, mas é uma estabilidade que me incomodou um pouquinho. Porque não muda em nenhum momento. É um jogo baseado num 4-2-3-1 defensivo e num 4-2-3-1 ofensivo. Então, é basicamente aquilo ali durante todo o jogo. O que você acaba tendo muito jogo pelas laterais. Mas a gente vai falar sobre isso agora. Como o Atlético pode agredir esse time do Melgar. Eu tinha feito dos pontos fortes das outras equipes, né? Mas eu revi, assim, acho que a linha editorial do quadro pode começar a falar dos pontos fracos da equipe. Como o Atlético pode chegar no gol adversário, no gol do Melgar. Então, vamos começar com o ponto de número 3. E eu vou botando os prints para dar uma ilustrada aqui no que eu vou falando. Uma jogada que vem sendo muito forte do Atlético. Acho que a gente precisa pensar também o seguinte. Jogadas que o Atlético tem capacidade de fazer e que o Melgar deixa fazer, né? Que o Melgar concebe a possibilidade de fazer. E uma das jogadas muito fortes, que foram as jogadas que pelo menos saíram gol contra o Paraná. Pelo menos saíram gol contra o Metropolitano. Isso é o lançamento da defesa da esquerda para a direita para atacar as coisas adversárias, né? É pelo lateral contra o Metropolitano. O Kelvin contra o Paraná foi o Clayton. Então, é uma jogada, sim, que muita gente não gosta, mas é uma jogada que vem dando certo. Acho que a gente precisa levar em consideração. Mas não apenas nessa jogada. Numa possibilidade de construir mais à frente. O Melgar pressiona num bloco muito baixo. Ele dá espaço para os zagueiros adversários evoluírem. E o Atlético tem dois zagueiros que têm uma boa construção. Tiago Heleno e Pedro Henrique são nomes, assim, que constroem bem. Ah, Tiago. Tiago Heleno não vai jogar. A gente sabe disso. O próprio Zé Ivaldo tem um bom passe no jogo contra o Alcântara. O Zé Ivaldo fez bons lançamentos. E o Pedro Henrique também é um bom nome, que tem essa qualidade. O Richard vem melhorando. Então, acho que a capacidade do Atlético de bolas longas e, a partir daí, gerar jogo com lançamentos, atacando as costas do adversário, evoluindo, evitando uma zona de maior pressão do time do Alcântara, onde tem mais jogadores nesse meio campo de cinco homens, eu acredito que pode ser num ponto positivo que o Atlético consiga explorar com bastante tranquilidade. A gente tem que lembrar que as zonas mais próximas do gol sempre são muito congestionadas. Então, você começar a construir de zonas mais livres, zonas com menos marcação, com menos pressão, é algo natural do jogo e a gente precisa explorar isso a partir do momento que a gente tem bons nomes com essa capacidade dentro do nosso sistema defensivo. Beleza? Então, esse é o terceiro ponto que eu queria trazer, essa capacidade de construir o de trás, já que o time do Melgar pressiona num bloco muito baixo. Agora, vamos falar sobre outro ponto, o ponto de número dois. Eu vou botar esse print aí, que é muito significativo, que a gente precisa levar em consideração duas coisas. Um, o time do Alcântara não joga na entrelinhas. Dois, olha o espaço que o Melgar deixa na entrelinhas. São quatro jogadores do Alcântara, se eu não me engano. Eu não faço vídeo vendo print, mas acho que são quatro jogadores do Alcântara nessa posição que o Atlético vem explorando muito e o Alcântara não explora. Você tem que levar em consideração que mesmo não explorando, mesmo não estando na estratégia do time equatoriano, eles conseguiram agredir via entrelinhas. Então, acho que a gente precisa levar em consideração bastante esse fator de o Atlético tem essa possibilidade. A gente ainda não sabe quem vai jogar contra o Metropolitanos, por exemplo. A gente tinha Nicão e Vitinho nessa zona do campo, nesse espaço concebido entre a linha de meio campo e a linha de defesa. Então, acredito que ao longo da temporada, a gente vai conseguir desenvolver muito o nosso jogo a partir dessa zona do campo, a partir desse espaço que os adversários oferecem. é que poucos times têm essa intenção de jogar na entrelinhas. Alguns times conseguem jogar na entrelinhas pela consequência da partida. Vai vendo que tem espaço ali, vai entrando, vai chegando. Mas, intencionalmente, eu acho que é uma estratégia ousada. Afinal, poucos times buscam isso porque sabem que é fácil você pressionar na entrelinha. Vem um meio campista, vem um defensor e te pressiona. Mas se você tiver o domínio, se você tiver a total execução dos movimentos ali, cara, você vai estar muito bem servido. E eu acho que o Melgar é um time que oferece esse perigo. O Atlético vem explorando bem isso. Contra o Metropolitanos foi muito bem ali. Quando o Nicão jogou na fase central, o Vitinho também conseguiu trazer perigo. Nos jogos do Paranaense, o Vitinho foi muito bem. O Jadson teve uma boa atuação por ali. Então, acredito que a gente comece a ver características do time do Antônio encaixando em contextos muito específicos. Então, queria trazer essa questão da entrelinha porque eu acho muito relevante e acho que a gente precisa levar a sério de verdade. Então, o ponto de número 2 é esse. Espaço nas entrelinhas. O ponto de número 1 é falta de pressão na saída de bola. Agora, vamos ao ponto de número 1. A gente já falou 3, o 2, agora o ponto de número 1. Então, rapaziada, o ponto de número 1 é um ponto que eu acho que pode dar a tônica de toda a partida, dos 90 minutos. Porque é algo que o Melgar é muito frágil, que o Atlético é bom também. Novamente, o encaixe entre as características positivas e as características negativas. E você consegue ter uma situação ali que, se você pressionar, você vai ter a bola de novo. Porque a saída de bola do Melgar, apesar de ser um time que tem uma transição ofensiva eficiente, é uma saída de bola falha. Então, quando o Alcais ocupava o campo do Melgar com 4, 5, 6 nomes, às vezes, eles já devolviam a bola. Então, o Atlético precisa pensar nessa possibilidade de pressionar o jogo desde cedo. Porque, da mesma maneira que eu falei que eles gostam de aproveitar os erros do adversário, é um time que erra bastante também. Então, se o Atlético souber aproveitar essa falta de capacidade, essa falta de aptidão do time do Melgar com a bola, repetindo, é um time ruim, eu acho que o Atlético pode gerar algumas soluções de jogo. Então, tendo um Kaiser ali, que é um cara que faz bem a pressão, tendo, por exemplo, um Fernando Canezinho, um Léo Cittadini, são jogadores que pressionam bem, têm boa perseguição, eu acredito que o Atlético vai ter algumas situações de vantagem e vai recuperar a bola rápido. O Atlético, do ano passado, beleza, era um time reativo. Mas esse é diferente. Esse é um time que gosta de ficar com a bola, gosta de ter domínio do jogo. E, tendo a bola, a gente corre menos perigo, né? A gente precisa levar em consideração o seguinte, o empate no Peru já é um bom resultado. O Atlético vai ter, no segundo turno do grupo, um jogo contra o Metropolitanos, na Venezuela, que eu não acho um jogo simples. Acho o Metropolitanos, inclusive, um time mais organizado que o Melgar. E dois jogos em casa na arena. Então, vai ter essa vantagem. Então, o que eu quero trazer aqui é o seguinte, vamos levar em consideração que é um jogo fora de casa, é um jogo que tem suas dificuldades, é um jogo contra um time que está lutando pela vaga, mas é um jogo acessível. Acho que dá pra gente falar de alguns destaques individuais. O Cuesta, atacante, é o cara mais perigoso, assim, do time. Você tem o Ibérico, que é um jogador de seleção peruana, que é um jogador interessantíssimo, até pro Atlético, foi a de olho, um ponta de drible e tudo mais. São dois pontas muito interessantes nesse grupo do Atlético, né? O Luiz Cano, do Alcas e esse Ibérico, o Luiz Ibérico do time do Melgar, é o cara que mais cria a chance, é o cara com mais drible, então lidera várias e várias estatísticas. O Atuesta, o volante, é um volante de muita pressão, é um volante de boa perseguição. Então, acho que o Atlético, em algum momento, pode induzir o time do Melgar a movimentos que o Atlético quer. Se a gente for levar em consideração o gol contra o Metropolitanos, o Atlético induz a linha de defesa do Metropolitanos, caminhando pra frente, tendo os jogadores da última linha caminhando pra frente, pro Kelvin atacar as costas. Acho que esse processo de indução pode ser feito também no jogo contra o Melgar. Por quê, Thiago? Porque são volantes de muita perseguição, marcação individual. Então, acho que acaba abrindo essa possibilidade. Então, atua esta, Ibérico e Cuesta, acho que são os destaques individuais, assim. E é isso, rapaziada. É um jogo pra pontuar no Peru. É um jogo que eu sei que vai ter uma carga emocional considerável. Não sei se ele vai manter o Vitinho, não sei se ele vai manter uma escalação, mais ou menos, do que foi contra o Metropolitanos. Talvez um time mais parecido contra o Alcans, um time mais contido, um time que teve bem o controle da partida. Mas aposto muito no jogo pelas laterais. Quero ver um unicão mais centralizado do que a gente viu no último jogo. Acho que é mais ou menos por aí. o Kaiser com bastante movimentação na frente. E evitar erros. Principalmente, evitar erros. Esse é o caminho do gol do time peruano. E eu acho que a gente não pode conceder esse caminho pra eles. Beleza? Tamo junto a nós. Até a próxima.